Hey! Sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir todos os 5 Geminians em Yo-Kai Watch. Agora, se você não sabe o que são Geminians, eu aconselho a vocês clicarem na anotação que está aqui em cima ou na descrição para vocês verem a minha série de Yo-Kai Watch em português, onde eu pego todos os 5 Geminians. Mas não é pra isso que vocês estão aqui, não é? Vocês querem só os Kiwa Codes. E é para isso que nós estamos aqui no Pigasol Bank. Você vai querer vir aqui nessa senhora aqui do Caixa 2, ela vai te pedir um QR Code e tudo que você tem que fazer é registrá-los aqui para conseguir acesso aos próximos Geminians. Agora, eu vou deixar mais em breve o QR Code de cada um deles para você poder registrar sem o menor problema numa imagem de qualidade melhor e tudo mais. Então, não se preocupem, mais em breve vocês terão no vídeo todos os 5 QR Codes de cada Geminian. Mas agora, com esse primeiro QR Code, eu registrei a Safari Coin, que vai me dar acesso ao Sephanian, o D-Bunyan de Safira. Agora, eu posso registrar outros QR Codes, lembrando que você tem que colocar essas moedas no Crank-A-Kai. Então, tenha em mente que você só vai poder fazer isso 3 vezes ao dia ou com o SoftBoot, que eu já expliquei em outro vídeo de como duplicar moedas. Eu vou ensinar a vocês nesse vídeo apenas a como conseguir os Geminians, mas aí na descrição terá o meu vídeo também de como duplicar as moedas infinitamente aqui em Yo-Kai Watch. Agora, depois de registrarmos a segunda moeda que foi do Rubenian, eu irei registrar agora o QR Code do Topanyan, o D-Bunyan de Topazio. E aí está, a Topaz Coin. Topaz Coin, eu sei lá, enfim. Agora que nós registramos os 3 QR Codes, lembrando que são 5, mas como eu só tenho acesso a 3 por dia na Crank-A-Kai, vamos só nos contentar com esses 3. E como eu disse, essa é a hora perfeita para mostrar para vocês todos os 5 QR Codes. Eu vou deixar então aí na tela o QR Code do Sephanian, do Rubenian, do Topanyan, do Emanian e, por fim, do Dianian. Todos esses 5 Geminians podem ser adquiridos após uma batalha ao qual você irá capturá-los, mas nesse vídeo eu vou apenas mostrar a vocês a como conseguir acesso a essas batalhas. Lembrando, eu tenho uma playlist com todos os episódios onde eu pego eles mostrando não só eu pegando, mas a localização de todos os Geminians. Então, se você tem curiosidade para saber aonde você vai encontrá-los, eu vou avisar para vocês bem no fim desse vídeo, a playlist mais uma vez vai aparecer na tela. Agora, nós iremos para o Mount Wildwood, pois é lá que nós iremos encontrar o nosso Crank-A-Kai, vocês já devem saber disso. Lá no Crank-A-Kai iremos colocar as moedas que nós conseguimos no Pigson Bank e então teremos acesso ao item que irá revelar todos os Geminians que nós precisamos. Ah, certifique-se de que não fique sem energia antes de você chegar lá, não é muito legal ficar cansado no meio do caminho. E aí vamos nós. Aqui no Crank-A-Kai, como vocês já devem saber... Ah, vocês devem ter visto que eu não estou com o elevador e eu caio aqui, é porque esse save aqui é literalmente um save apenas para mostrar para vocês, fazer tutoriais, etc. Agora, eu irei começar registrando o Sapphire Coin e isso vai me dar acesso a, mais uma vez, o Sefanyan, o Jibanyan de Safira, o Jibanyan azul. Então, colocando ela no Crank-A-Kai, iremos conseguir o Cypher Bell, que é o sino de Safira, que não serve para nada a não ser revelar para nós a localização do Sefanyan. E é basicamente isso. Agora que você conseguiu o sino de Safira, o Sefanyan vai estar em algum lugar do mapa de toda Springdale. Se vocês quiserem saber onde ele está, mais uma vez, acompanhem a minha série de Okai Watch, onde eu mostro todas as localizações. Eu vou deixar a playlist aí no fim do vídeo, então continuem comigo até o fim dele para ver. Agora, registrando a última moeda do Topanyan, o Topass Coin, eu vou conseguir, finalmente, os três e então o meu Crank-A-Kai vai embora. Mas, como eu já disse também, fazendo shout-out aqui para o meu outro vídeo, eu tenho um vídeo ensinando a como fazer o software reboot, para você poder, então, usar o Crank-A-Kai quantas vezes quiser, em um só dia. Mas, enfim, acabou o nosso Crank-A-Kai por hoje. Esse vídeo aqui é apenas para mostrar eu pegando as moedas de Safira, de Rubi e etc. Todas as moedas. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido esse método. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu definitivamente irei respondê-los. Mas, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido mais uma vez. Eu vou deixar aí agora na tela para vocês clicarem na playlist com eu mostrando todas as localizações de todos os D-Bunions de cristais. Apenas cliquem aí e entrem. Assistam também as minhas séries de Yo-Kai Watch completamente legendadas em português e dubladas também. Eu espero que vocês continuem aqui no canal se vocês são novos. E se vocês não são novos, continuem comigo também, por favor. Se vocês gostaram, deixem o seu like. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch. No próximo guia, eu quis dizer.